O THC é o fitocannabinoide mais presente na planta de cannabis e é um dos principais compostos responsáveis pela atividade psicotomimética do uso recreativo da maconha. Em outras palavras, o THC é o composto responsável pela brisa que a maconha gera, aquela sensação que os usuários estão buscando. O THC é classificado farmacologicamente como o agonista parcial dos receptores CB1 e CB2, promovendo a ativação deles ao se ligar. Olhando especificamente sobre a atuação do THC sobre o receptor CB1, a gente vê que existem vários efeitos neurológicos e psicológicos ocasionados por conta da utilização dessa droga. Por exemplo, o THC consegue modular a atividade e funcionalidade de diferentes partes do córtex pré-frontal, levando a um prejuízo no processamento cognitivo relacionado com tomada de decisões e raciocínio complexo. Eu acho que isso é meio óbvio, porque é só você ver como que fica o usuário de maconha depois que ele está fumando. Ele começa a ficar, de fato, um pouquinho lento no processamento.